Música Fala aí galera, tudo certo? TJ na área E hoje galera estamos aqui, mano, trazendo novamente Gang Beasts, beleza? Vocês estão curtindo demais, mano, então já vamos continuar assim Deixa o likezão aí embaixo antes de começar o vídeo, mano Que isso é muito importante E se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? O Maureka vai estar participando aqui, mano Passem lá no canal dele, se inscreva também Coloca lá no último vídeo, vim pelo TJ, mano Pra ele saber, pode crer Tamo junto, velho, é nóis, fica com o vídeo aí Contêiner, contêiner É doideira Esse aqui é chato Sincronizei, vambora Esse aqui eu tenho uma estratégia pra esse aqui, ó Tem? Tem, olha aí, ó Te liga Ai Tu tá indo pra onde, sabe? Tá indo pra onde, esse grêmio? Ai Maldita Ah não Caralho Foi um supapo louco que essa véia deu, doido Aqui o nocaute já era, que não tem chão pra cair Não tem mesmo não, é só empurrar, né? Que o cara cai Ó, esse aqui é o do Ego Esse aqui das minhocas que caem no meio, ó e ó Esse aqui é chato Esse aqui é doido, esse aqui é doido E rapidinho Será que tem como subir lá? Pronto Eita Vou pegar esse chapéu aqui Toma o chapéu Vem aqui, vem aqui doido Vem aqui Caralho As minhocas, parece linguiça Que diabé é isso? Ó, distribui Casca, casca, casca Ah, não, não, não Ela deu uma cambalhota do nada Não, pô, eu te salvei, doido Eu te salvei, eu te joguei pra fora, pô Essa véia é muito catiço, viado Essa véia é o catiço Tô te falando, você não quis escolher a véia Tá, véia, desgraçada Você não quis escolher a véia A véia é o catiço Ó o cabelinho dela Virar o jogo, eu vou virar o jogo Aí Perdeu o chapéu, né? Ah, voltei pro lobby Oxi Agora sim Sincronizei, só bora Cara, eu não consigo Quebrar essa véia de primeira Olha só, cara Eu não consigo quebrar essa véia de primeira Olha só, cara Olha só isso aqui, pô Não pode, pô Solta Solta isso aí, né? Olha isso aí, cara Ela roubou o chapéu O negócio do chapéu é sua vagabunda Você que tá segurando o chapéu agora Vai, meu irmão Tio, mais de, tio, mais de, tio Eita, 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 eita Eita, eita, eita Nem que Eu vou te dar uma carcada aqui, ó Vou te dar uma carcada, velho Caraca, eu já saquei o que ela quer fazer essa véia Ah, voltei pro lobby, velho Isso aqui é tudo Véi, o único momento de jogo é isso, véi Ixi, 3, 2, 1, sincronizei, vambora Eita, doidão Olha só Olha só isso, cara Não é possível, não, pô Isso tá errado, pô Não é possível, pô Fala sério, doidão Isso aí, tu só é viado Isso aí, tu só é viado Caraca, eu vejo, tu só é viado Ai, não 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 Eu vou ficar aqui em cima, já é aqui Ah, zinho Por que que não dá certo, pô Eu aperto o botão pro pular Eu coloquei um sem querer Acho que já ficou automático, tá ligado Cara, isso aqui tá muito errado, pô Tipo, eu tô aqui embaixo, eu boto pra ele pular Ele cai de vez Você sabe como é que pula? Pra ir agarrando X X, é pula, solta e pega Não, você não pode soltar, não Pode soltar, não, viado Ó, vamos supor Você tá segurando a parede, pendurado Você aperta o analógico pra cima E vai pulando com os braços segurados Não pode soltar, não Ah, então tá fazendo errado o tempo todo Tá fazendo errado, viado Por isso você cai, você ribeira Esse aqui é fácil, mas joga lá embaixo, viado Caraca, as paradas vão quebrando, viado Aí fica mais difícil ainda Oh sorte, oh sorte, oh sorte Oh sorte, oh sorte, oh cara Caiu os dois Ixi, ixi, eu tô tateado Sai Verde, não dá pra ver quase nada ali, velho Caraca, doida Você já acorda segurando já, né Que som é esse, de... Ai Ah, tá caindo sozinho Olha isso aí, pô Que viagem, mano Caraca Que viagem Caiu sozinho Mas tu bateu alguma coisa aí? Não Só vindo, andando pra... 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 pra escada só Malu, que doidejo meu Ficou todo bugado Deixa eu cronizar aqui, deixa eu... Vamos ver Cadê? Você tá... ah, tá aqui Ai, 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 não, 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 não Me foge Solta, me solta Não foge, que eu vou ganhar essa daqui, ó Não foge, que essa daqui eu ganho Aê, ganhei Não, assim não vale, assim não vale, assim não vale Assim não vale, ok Quem faz isso é viagem Ah, o velho Tu dá a ver, hein Quem faz isso é viagem Quem faz isso é viagem Tu faz isso é viagem, assim não vale Tu dá a ver, tu dá a ver Opa, e agora que tu tá em outra tábua Eu também tô aqui Rapaz, que você, eu quero saber Quem é o corajoso que vai querer vir pra cá Porque, deus, vai ter o filho da mãe que vai querer Ah, não, não, não Tentou ir na sacanagem, né Tentou ir na sacanagem, né, viado Eu vi essa maldade aí, doido A gente tá no canto e na velha toda Levanta ela, levanta ela, levanta ela Ixi, deu ruim Deu ruim demais, deu ruim demais, deu ruim demais Deu ruim demais, deu ruim demais, deu ruim demais Ixi Rapaz, essa velha deles vai ver quando dá umas cabeçadal Ganhei Não, empate Não acredito, doido Como que pode, pô, dar empate, não é porra deus Os dois querem ao mesmo tempo Tá, tá acirrado agora aqui o movimento Tá acirrado, é aí de novo, eu acho Porque empatou, né, aí não troca Toma então, ó, já toma logo de Kino Olha, o teu é mais rápido, eu tô escomando Olha, caiu, caiu, caiu Travei de novo, moleque Travei de novo, não se acredita O segundo do Battle Powers é o que eu tô fazendo 3, 2, 1, hein Ó, escronizei de novo Vem cá, vem cá Dentro do elevador Ai, doido Esse aqui Eita, eita, eita Ah, não Esse aqui tem um jeito de ganhar, esse aqui, sabia? Ah, mas contigo aqui vai ser difícil, mano Tem um jeito de ganhar Sim, sim, sim Eita Deixa eu botar o chapéu aqui de novo Olha só, cara Não, 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 volta Volta Ai, sai pra lá, sai pra lá Sai pra lá, sai pra lá Não, ai, ganhei Ganhei Meu Deus do céu Ganhei Miserável, velho Que miserável Cara, ganhei Que cagada minha Que cagada minha Que miserável, velho Mano do céu Biff Biff all the way Vixe, caixa de som ligou aí Liguei Liguei Ai, quase, quase, quase Não, não, não Não, não Lascou foi tudo Ai, ai Consegui Consegui Ah, velho De novo Ganhei, ganhei Ganhei É do Brasil É do Brasil De novo, velho Agora sim, o meu aqui, burgueria, está dando sorte para um cacete, mano. Você é o mexicano, pô. Mexicano, né, burgueria, mexe com... Eita, esse aqui é difícil porque o chão dele começa a se desfazer. Sincronizar aqui, ó, pá, pronto, vambora. Ixi... Que é isso, mano? É porque eu sincronizo aqui os bagulhos. Ixi, aqui, eita, esse aqui vai ser roça. Eita, quase que eu caí já. Não, 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 eu ganhei. Aaaaah! Ai, velho, não sei nem como que eu ganhei isso aí, pô. Ficou tudo só. Pela madrugada. Opa, com ventilações. Hã, 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 hã. 3, 2, 1, e vai, gol. Esse aqui, esse mapa aqui é meu. Caramba, miserável. Sofre pelo Congo, hein. Ixi, ixi, tá boa, vai. Pô, o chapéu voou longe, você viu isso aí? Ai. Segura aí, doidão. Segura aí. A velha vai cair desmaiado. A velha vai cair desmaiado. A velha vai cair desmaiado. Olha ele lá. Eu botei propósito pra cair. Ah, fui eu cair desmaiado. Coisa vai vir, viado. Ah, não, não. Caraca, deu na nuca a velha, ó. Eita! Meu Deus, não tô vendo nada. Que isso? Ah, eu não tava vendo nada, pô. Eu não tava vendo nada, pô. Eu não tava vendo nada, pô. A hélice ficou na minha frente também e depois apareceu. Caraca, o TJ vai virar esse jogo na hélice. Não é possível não, pô. Eu não sei quantos que eu coloquei aqui. Não sei se foi três ou se foi quatro. É, o X1 aqui, um de cara pro outro. Aí, ó. Começou a pegação aqui. Ó. Eita pinga! Ó, vem aqui, vem aqui. Tu sabe subir? Ó. Deixa eu botar esse negócio aqui pra lá aqui. Eita, pô. Ó. Fiquei dentro do negócio. Que isso, mano. A velha é muito forte, pô. Vem cá. Tchau, velho. Tchau pra ti. Ixi, cadê? Eita, pô. Agora lascou. Eita, meu Deus do céu. Vem aqui. Ah, como? Por quê, pô? Ganhei, ganhei. Ganhei, 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 ganhei. Essas paradas inexplicáveis... Ah, mas não ganhou... Não foi tudo ainda não. Acho que são quatro. Essa parada é inexplicável, pô. Como é que você ganhou aquilo ali? É porque eu fico bem na bordinha do trem, entendeu? Bem embaixozinho. É o último que entra. Quem fica na lateral e o outro é o primeiro que vai embora. Pô, mas eu tava quase em cima já. Tava quase subindo. Opa, não fica aí embaixo. Ah, não, não. Como assim? Do soco... Ela acerta muito o soco, essa véia, pô. Tem cotovelagem, viu? Tem cotovelagem. Olha, acertei o soco dela, pô. Olha isso aí. Caralho, você também acorda também de uma hora pra outra, né? Pô, mas é porque... Eu acho que demora o meu. Oh, oh. Ah, não. Lasclei. Ixi. Aí sim. Ele já tá acordado ali, ó. Tá de óculos, não dá pra ver, mas ele já tá acordado ali segurando o negócio. Olha só, doido. Vai, levanta logo. Levanta logo aí. Eita, agora lascou. Não. Larga. Larga. Oxi. Eita. Sobe não, Videra. Olha aqui, Videra. Aprendeu a subir e agora tá um catiço, né? Ah, acabou de ir a subir. Vai, 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 vai. Iau. Pera aí, que aí? Daí, dona. Eita, 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 eita. Oh, oh, desgrava. Oh, desgrava. Ah, não. Desmaie, desmaie, desmaie. Volta, 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 volta. Uh. Boa. 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 Vai, isso aqui vai demorar, viu? Tá vindo só as linguiçonas, velho. Tá vindo só as linguiçonas aí, ó. Vai, 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 vai. Ixi, deu ruim agora. Agora deu ruim. Não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah, não, velho. Tá só dando nocaute em mim, pô. Que isso, velho. Olha isso aí, pô. Você acorda muito rápido, velho. Vou fazer igual você falou aquela vez. Vou ser desmaiado e vou ficar te batendo, velho. Ah. Vou ficar batendo. Não é possível, não é possível. Olha lá, mas mesmo assim ele acorda. Não é possível, cara. Não é possível, pô. Meu amigo, olha isso aí. Vai. Olha aí. Não vou conseguir derrubar essa velha nunca, pô. Pô, tá quase empatado o jogo. Eu não vou conseguir derrubar essa velha. Não, mas tipo aqui é difícil. Olha só, tu já me deu dez mil nocautes. Pera. Ai, 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 ai... Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá Sai, sai Volta aqui, volta aqui Não, 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 não! Volta aqui Eu que desmaiei velho Não, 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 não! Vai pra lá, desgrama Dar, cara, que bicho chato da porra Caraca Não, não, não Volta, volta, volta aqui, volta aqui Coma! Desgrama Sai, sai Ah, não, não, deu ruim, deu ruim, vai, sobe, sobe, sobe Boa, boa, boa Olha Que isso? Que isso? Já quebramos quase todas as gradinhas já, velho Ah Ixi, agora deu ruim Ixi, caraca, salvo, foi salvo ali pelo Ui Ui Boa Atravei, Moreca, desgrava Bom, galera, esse foi o vídeo, mano, se você curtiu, deixa o like Se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da Moreca vai estar na descrição Bora dar uma passada lá, mano, se inscrever, beleza? Tamo junto, velho, é nóis, até a próxima E aí Tchau 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 Tchau